O Brasil é uma liberdade, hoje em dia o chão que está com o braço forte, em meu ser, com a liberdade. Verão de irmãs, o fechador é forte, com a terra rádio, com a terra só me salve. O Brasil é um poder deus pra mim, com o amor e com a esperança a terra desce, sem ter o corpão do céu, visor e livre. A imagem do Cruzeiro ressonhece. Senhoras e senhores, o amor é a lumeira, revela o nosso mar de rosto, que Deus abençoe a defesa, que Deus abençoe a terra adorada, em todas as leões, o amor é a pátria amada, que Deus abençoe o amor, que Deus abençoe a terra desce. Deus abençoe o amor, que 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 Deus abençoe o amor